Agora sim, Nidia, vamos falar aí de Anitta e Pedro Scubi. Quando eu disse que a notícia se espalhou hoje às 7h24 da manhã, é porque a jornalista, a Fábio Oliveira, que esteve aqui dando o ar da graça essa semana, Fábio, ó, beijo, ela soltou essa notícia às 7h24 da manhã, dizendo que eles tinham se afastado um do outro. Ela ligou pra Anitta e Anitta foi, confirmou o afastamento, disse que esse afastamento era real, que ela estava passando aí por problemas de saúde, não disse que problema de saúde seria esse e que por essa razão ela preferiu se afastar e passar por isso sozinha. Esquisito, né? Estranho, né? É, normalmente na hora que a gente está precisando de alguma coisa, de algum problema, a gente gosta de alguém pra cuidar. Vamos tentando, né? Viajando aqui da maionese, tentando pensar o que aconteceu, porque ela falou só isso, coisa que ela falou. E todas as vezes que a gente via, os caras estavam juntos o tempo inteiro, juntando as informações. Primeiro, você lembra aquilo que a gente falou? Está nos 3 meses do período de teste. Você vai ver, quando for passando, juro por Deus, entra no ano e sai no ano, você vai lembrar desses 3 meses pra sempre. Quem me falou isso foi o latino, gente. Há 20 anos atrás, eu comecei a namorar com um menino, quase casei que era amigo dele, e ele brincando, ele já me conhecia há anos, falou, quero ver se vai passar dos 3 meses. E eu ainda brinquei, tipo, está louco, não é? Se passar, tem chance de vingar, de dar em alguma coisa, né? Não, ele já, presta atenção, sempre tem assistência dos 3 meses, tá. E a menina faz coisa pra caramba, né? Tipo, coisa pra caramba de verdade. É show no mundo inteiro, com turnê, entrevista, isso e aquilo. Penso eu que a gente precisa de um momento de calma. E ela sempre com o cara do lado. Tem que ficar sozinha uma hora, gente. É, eu acho que esse momento de ficar sozinha é necessário. O meu momento, todo mundo precisa, ele precisa, ela precisa. O que eu vi é que existiu aí uma... Ele se doou o máximo pra poder acompanhá-la em vários momentos. É que a gente sabe que... Ou não, também, porque ela não tem como sair, ela aceitou toda a bagagem. Exatamente isso, ela tem uma vida mais conturbada, mais corrida, então ele realmente se jogou de cabeça, tanto que foi isso que ele disse pro Léo Dias, né? Saiu depois também, o Léo conversou com o Pedro Escove. Que melhor cara que eu poderia ter sido pra ela. Tentei ser o melhor cara que consegui pra ela. Então, a gente vê que houve aí uma doação dos dois lados, que eles viveram intensamente, aproveitaram bastante. A gente fica aqui um pouco triste, né? Porque era um casal que dava gosto de ver aquela paixão, aquele amor, enfim, aquelas fotos, aqueles beijos, vídeos. Quantas e quantas vezes nós mostramos isso aqui no Tricotando. E as pessoas na internet, tem gente que diz que já esperava. Tem gente que ficou triste, que tá torcendo pra que exista aí uma reaproximação dos dois. Eu sempre adoro o casal, eu gostava deles, o cara fazia massagem no pezinho dela, fazia... Café da manhã, não tinha isso também? Ia em todos os jogos dela acompanhando, e esperava, imagina, aguentar? Sua namorada, todo dia, dando entrevista pra 500 pessoas, depois fazia isso e faz aquilo, eu tenho aqui de roupa e tira a foto e grava a música. Cansa qualquer um. E o cara lá, felizão, lembro dela falar que ele nunca tinha mau humor, a declaração que ela fez no aniversário dele, que achei uma graça. Mas o que eu lembro também, como se fosse agora, é que mais uma vez, Marcia Sense é pimba na gorduchinha. Acertou em cheio. A Sense falou, isso não vai durar. Porém, entretanto, todavia, a Anitta e o Scooby já tinham tido uma história lá atrás, quando o cara ainda era casado, se separou, depois voltou com a mulher, nesse meio tempo do divórcio dele, da separação, ela já tinha dado uma namorada. Depois que se separou de verdade, começaram a namorar. E pelo que deu pra nós entendermos, que eles até falaram, né? Tipo que a Anitta disse que postou um negócio, ou gravou no Stories, não tenho certeza, falando, ai, respeita, tô chateada, respeita esse nosso momento. O jeito que os dois falaram é deixando aberto, não é de término definitivo. Esses dois acham que pelo menos brigar não briga, ou volta, ou vão ficar amigos. É, me parece que ela tem uma viagem pra fazer agora, que é uma viagem pro Chile, não sei quanto tempo vai durar essa viagem. E eu entendi dessa maneira também. É só um afastamento, é algo momentâneo, nada impede que ali na frente eles voltem. Até porque parece existir aí, é, muito afeto. Eu fiquei com dó dele. Mas tem que ficar com dó de homem não, tá? Tipo, a tia, dane-se homem. Que dia que é a data dele? Fala a data! Queria saber o signo dele. Que é pra saber, pelas respostas que os dois deram, depois do término de tudo, o dele é pedindo, pelo amor de Deus, volta comigo, tô querendo. A entreliga do negócio, eu tentei ser o melhor e tal, o cara deve estar assim, volta, volta, olhando pro telefone, né? Esperando ligar. Acho que, não sei se foi ontem, ou se ainda foi hoje pela manhã, assim que ele começou a ser questionado, ele chegou, antes de confirmar realmente, ele chegou a dar uma resposta, dizendo que não, que eu acho que tava tudo bem, e que ele só não foi pra gravação do programa da Anitta, né, que foi ao vivo, porque ele, era aniversário da mãe dele, alguma coisa assim, porque as pessoas começaram a questionar isso. então ele, ele não queria dizer que tinha rolado esse afastamento, né, ele disse depois que ela confirmou. Tô chocada em Cristo, ó, então falei que é um negócio, a coisa que a gente mais admira nas pessoas, sempre vem da cabeça, o que dura, não é tô falando achar a pessoa linda ou o cara gato, sempre é cabeça e atitude, essa, ela é a Ariana, e ele, como diria Jacir, ele é leão, ele fez assim pra mim, eu perguntei qual o signo, juro por Deus, eu olhei ele e falei assim, que leão que é esse que faz assim? não entendi também o movimento. É o leão, então ele é leão, leão, igual a gente já aprendeu tudo com a massa, leão se acha, tem uma autoestima incrível, não é de baixar a bolinha não, o cara tem uma autoestima incrível, mas a Ariana é forte pra dedéu, o cara tá ali, arriou as quatro rodas, tá de quatro na Anitta, sabia? Eu sou capaz de apostar isso aí, e agora enquanto a gente tá falando, Bruno contou que ele postou, postou no feed ou foi stories, Bruno? no stories, foi no stories dele, ele postou música gospel, tá? Falando que tocava o coração dele, eu preciso falar mais alguma coisa pra vocês entenderem o nível do desespero, não tem 24 horas, como o Franklin deu a hora desata, às 7h24 da manhã, Fábio Oliveira soltou a nota, o cara já tá cantando, e no gospel, você acha que o cara quer voltar ou não? Mas ó, para pra pensar, vou orar por você também. Quando a gente tá passando por um momento difícil, o que a gente faz? Reza? A gente reza. Já vi ateu, meu amor, avião balançar, já tá, pelo amor de Deus. Então eu ia rezar também, para que desse tudo certo e rolasse essa reaproximação. Eu, no lugar dele, certamente, ajoelharia, fazer o que tivesse que fazer. Mas, Scooby, se digo com muito amor e carinho, o que é bom, o que é nosso, volta. Se não for, vai ter coisa melhor, não fica tristão. Tanto é, meu amigo, que foi lá, acho que em 2016, quando você se separou, por um período, vocês ficaram juntos, e agora voltou, porque era pra ser, não é? Então quem sabe volte. Quem sabe? Quem sabe o que irá acontecer. Vamos torcer, tadinho do cara, fiquei com tanta dó, agora que eu vou dar uma morada pra ele hoje à noite.